Olá, boa tarde. Estamos chegando com o Plano de Jogo e hoje você vai conferir. A dupla Grenal decepciona torcedores com derrotas na rodada do final de semana. Morre Caçapava, um símbolo na conquista do bicampeonato brasileiro do Internacional. Jogos para desportivos reúnem atletas do basquete em cadeiras de roda, futebol de cinco e golbol em canoas. E começamos falando do campeonato brasileiro. A dupla Grenal decepciona com derrotas para o Atlético Paranaense e Botafogo. O Inter perdeu por 3 a 2 para o Botafogo no estádio Beira Rio. Em menos de 15 minutos, o time treinado por Argel já levava 2 a 0. Marcelo Fernandes abriu o placar aos 8 minutos. Na sequência, Neilton, livre, ampliou. No segundo tempo, o Inter descontou com Sacha aos 31 minutos. Mas um minuto depois, Camilo fez o terceiro dos cariocas. Os gaúchos ainda tentaram uma reação com o Hernando fazendo de cabeça após cobrança de escanteio. Mas não deu e o Inter perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato brasileiro. O Grêmio também decepcionou, apesar de jogar fora de casa contra o Atlético do Paraná. Hernani fez 1 a 0 com chute forte, sem chances para Marcelo Grouy. O Atlético manteve o domínio da partida e fechou o placar com o belo gol de André Lima de fora da área. A bola bateu no poste antes de entrar. Com a derrota, o Grêmio caiu para o 5º lugar com 18 pontos. E nesta segunda-feira faleceu um dos grandes ídolos do Internacional. Luiz Carlos Melo Lopes, conhecido como Caçapava, faleceu aos 61 anos em Caçapava do Sul, a sua terra natal. Caçapava jogou no Inter na década de 70 e ganhou seu primeiro grande título em 75, campeão brasileiro contra o Cruzeiro. No ano seguinte, estava no time do Inter que conquistou o bicampeonato contra o Corinthians. Mais recentemente, Caçapava, ao lado de Figueroa, visitou as obras no estádio Beira Rio e deixou o seu depoimento como nos grandes ídolos colorados de todos os tempos. Se tu marcares o Rivellino, nós ganhamos o jogo. Eu levantei dessa cadeira e disse, está morto, sério. Falcão disse assim, tu viu o que tu disse? Tu vai marcar o melhor jogador do mundo, e ele tem o ilácio. É o jogo da minha vida. Começou o jogo. E... E meteram essa bola para o Rivellino. Ele puxou aqui e levou, eu não deixei ele voltar. Dei no meio dele, com bola e tudo. E aí o Vanderlei Bosquira, o juiz, disse assim, levanta que esse negão hoje vai te matar. Tá ótimo! Grande caçapava. Vamos conferir os gaúchos nas diversas divisões do Campeonato Brasileiro. Na Série B, o Brasil de Pelotas venceu o Bahia por 2x1. Na Série C, o Ipiranga de Erechim bateu o Tombense por 2x0. Já o Juventude ficou no 1x1 com o Botafogo de São Paulo. E na Série D, derrotas de São Paulo, Novo Hamburgo e São José. É, só o Caxias venceu. Fez 3x1 no Ituano de virada no Estádio Centenário. Confira. O Ituano abriu o placar aos 25. Marcão dividiu pelo alto com o Geninho e a bola sobrou para Claudinho, que bateu no canto direito de Marcelo Pitol. Aos 30, o Caxias empatou. Anderson Feijão cobrou falta em Lohan. Desviou de cabeça. 1x1. No início do segundo tempo, pênalti para o Ituano. Marcão bateu e Marcelo Pitol defendeu. Foi o segundo pênalti que o goleiro Grenat pegou na Série D. Aos 5, Anderson Feijão cobrou falta com perfeição para Geninho, que desviou de cabeça e virou o placar no Estádio Centenário. Aos 11, em outra falta cobrada por Anderson Feijão, o Caxias ampliou com Ramon, que aproveitou o rebote do goleiro Fábio. Final Caxias 3 e Ituano 1. Em um jogo de 120 minutos, Chile derrota a Argentina na cobrança de pênaltis e conquista a Copa América Centenário. A vitória por 4x2 sobre a Argentina foi novamente nos pênaltis, assim como no torneio do ano passado. Empate sem gols no tempo normal e também na prorrogação. Nos pênaltis, os argentinos erraram duas cobranças. Messi isolou a bola na primeira. E a Ligra bateu e o goleiro Cláudio Bravo defendeu. Vidal foi o único chileno a desperdiçar a cobrança. O título veio com o gol de Francisco Silva. Foi o último a bater e não decepcionou. Fechou a partida em 4x2 e deu ao Chile o bicampeonato da Copa América. A próxima edição do torneio acontece em 2019, aqui no Brasil. Neste fim de semana foram realizados os Jogos Paradesportivos de Canoas, com basquete em cadeiras de roda, futebol de 5 e golbol. E quem participou desta modalidade foi Alexandre Almeida, da Seleção Paralímpica. Esse evento eu acho que é de suma importância aqui para a região sul, porque é com essas iniciativas que o golbol cresce aqui no sul. E faz anos que a gente está tentando fazer esses tipos de eventos e a Canoas está dando pontapé inicial aí, está de parabéns aí. Que prossigam com essas iniciativas, assim que a gente está firme aqui junto. Essa medalha é de Toronto, a gente foi campeão, bicampeão para a Pan-Americana em Toronto. E agora a gente está almejando a medalha de ouro aqui. Vamos buscar essa medalha e deixar ela em casa. A linha vai levar a nossa medalhinha de ouro daqui. E se vocês quiserem mandar sugestões, vídeos ou algum recado para a gente, manda um e-mail para o Plano de Jogo, ou melhor, para o e-mail planodejogo.com.br. Nós já voltamos. No Plano de Jogo de hoje, a gente vai receber o piloto Luiz Ribeiro, que participou neste final de semana em Tarumã da prova da Mercedes-Benz Challenge. Tudo bem, Luiz? Tudo certo. Como é que tu está? Tudo bem. Tudo jóia? Luiz, nesta prova tu esteve muito perto da vitória, né? Conta um pouco o que foi que aconteceu ali. A gente conseguiu fazer uma classificação boa, largamos em segundo. A gente vinha num ritmo de prova muito bom. O ponteiro estava até trancando a gente um pouco na corrida. E aí a gente decidiu fazer a parada logo na abertura da janela de troca de pneu e abastecimento. Só que com isso a gente conseguiu fazer a estratégia certa, só que no fim da janela aconteceu um acidente que pilotos que deixaram para fazer o abastecimento e a troca de pneu no fim da janela foram beneficiados porque a corrida fica mais lenta com o safety car. Com isso eu acabei tomando uma volta de quatro pilotos e eu acabei terminando a prova em quinto, o que seria uma vitória se terminou em quinto colocado. Ou seja, esse acidente foi determinante para que tu não conquistasse essa boa colocação. No mínimo a gente já estava com o segundo lugar garantido. E a gente tentou dar um pulo ali para tentar pegar o primeiro nas paradas de boxa. Só que com esse acidente a estratégia não deu muito certo. Fala um pouco para a gente como é que é a Mercedes Challenge, como é que ela funciona, essa categoria. A Mercedes Challenge são divididas em duas categorias dentro de uma só. São dois carros, é a Mercedes CLA 45 AMG, que é a que eu ando, e a Mercedes C250. Então são 22 CLA e 20 250 que tem no grid. Sim. E como é que está o campeonato? Está bastante equilibrado? Como é que tu pode nos dizer com relação a essas três etapas? Na primeira etapa a gente não conseguiu muita pontuação. Na segunda a gente não conseguiu completar por uma quebra de radiador, que a gente vinha até para subir no pódio na segunda etapa. E aí com esse quinto lugar eu estou em nono colocado no campeonato. Com 20 pontos e o primeiro está com 41. Então ainda está muito embolado, é muito no início. Então a gente ainda tem alguma chance de chegar a disputar alguma coisa. Tudo pode mudar daqui para frente? Tudo pode mudar, só depende dos resultados das próximas. Fala um pouquinho da tua trajetória como piloto e quais os teus planos daqui para frente? Eu comecei em 2007 no Marcas Gaúcho, ficamos campeão em 2008, depois ficamos três vezes vice e ano passado a gente ficou campeão de novo. Então no Gaúcho, no regional a gente parou e agora está mandando só na Mercedes. Sempre com o apoio que eu tenho da minha patrocinadora, que é a Charrua, distribuidora de combustíveis. Desde 2009 eu tenho essa parceria com eles. E quais são as próximas provas? O que acontece daqui para frente? Fala um pouquinho para a gente desse planejamento, desse calendário. A próxima prova é dia 17 de julho em Cascavel. Aí a próxima é dia 9 de setembro, que a gente vai dar uma parada por causa da Olimpíada. A próxima é só em São Paulo, dia 9 de setembro. Tá bom então. Eu conversei com o piloto Luiz Ribeiro, que participou neste final de semana da prova da Mercedes-Benz Challenge em Tarumã. Muito obrigada pela tua participação, pela tua presença aqui no Plano de Jogo. Com satisfação. E a gente fica por aqui, mas você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço está aqui na tela. Então era isso, até amanhã. Tchau e muito obrigada. Tchau e muito obrigada. Tchau e muito obrigada.